Queria viver com você, um conto de fadas Uma linda história, um final feliz Filmes com cena de ação, paixão e romance Que toquem meu coração, mesmo sabendo que é ficção A realidade dói, sem você fico perdido Homem-aranha, sem amérito, super-homem, sem sua luz Até o ogro tem o seu amor, a bela adormecida Um beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo No meio de uma criança, eu dei papai noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um minuto Subir nas suas tranças e tocar o céu Minha pincel O trem apaixonado O Anderson Life e companhia, em ritmo de arroja A realidade dói, sem você fico perdido Homem-aranha, sem amérito, super-homem, sem sua luz Até o ogro tem o seu amor, a bela adormecida O beijo do príncipe acordou Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança, eu dei papai noel Como eu queria ter você aqui Nem que fosse só por um segundo Subir em suas tranças e tocar o céu Como eu queria ter você aqui Seria o homem mais feliz do mundo Feito uma criança, eu dei papai noel Bom, bom, bom